Pessoal, quase 9 horas da noite, eu fui fazer a entrega de comida aqui, olha que casa linda aqui enfeitada, olha que legal Essa porra fica desfocando, olha aquela casa ali, olha que lindo, pessoal aqui capricha no natal, olha essa porra para de desfocar Chegaria mais próximo né Um presep, aqui não dá pra ver, mas é um Jesus ali, Maria José, e aí vai Ali ó, não dá pra ver, mas tem um Mickey Tem um Mickey, é Minnie, a porra para de desfocar Olha aqui Não parece, mas é um Mickey aqui ó É mais próximo né, mas melhor É um Mickey ali e a Minnie né, tá apagado, mas dá pra ver Bonitão né Olha lá, é nóis Tchau Tchau Tchau